Eu já falei que você não vem mais aqui, sua menina feia. Moça, mas foi meu pai que me mandou vir aqui, foi meu pai. Certamente nem pai você tem, sabe a que loucas que você surge desse lugar? O que tá acontecendo aqui, Tarita? Com quem você tá tratando a menina desse jeito? Parece que você não tá percebendo, Ana, que essa menina imunda só vem aqui pra sujar esse lugar. Você acha mesmo, Ana, que essa menina vai ser alguém na vida? Olha o jeito que ela se veste, olha o jeito que ela anda, me poupe, né? Certamente ela só precisa de uma ajuda, Tarita, ela só veio cortar o cabelo. Eu não quero saber, Ana, tira ela daqui. E você, o que tá fazendo aqui ainda, menina, hein? Anda, anda, menina, vai embora logo, anda. O que você vai fazer, Ana? Não vai fazer o seu trabalho, nada mais que isso. E você acha mesmo, Ana, que essa imunda tem dinheiro pra pagar? Olha só a situação dela, não deve ter dinheiro pra comprar nem pão. E outra, o patrão tá chegando, viu, Ana? Nada desimporta, ela é uma cliente como qualquer outra e eu vou fazer o meu trabalho. Isso é loucura. Que loucura o quê? Quanto tempo a gente trabalha aqui e ela só precisa de ajuda e nós vamos ajudar. E você sabe, Ana, que eu vou fazer questão de contar pro patrão na hora que ele chegar, viu? Ai, Tarita, faz o que você quiser. A Ana tá precisando de ajuda e eu vou ajudar sim. Vem cá. Você que sabe, é você que vai perder o emprego mesmo, Ana? Não sou eu? Ai, Tarita, pode fazer o que quiser. Eu posso ser demitida, mas é o meu trabalho e eu vou ajudar sim. Ah, quer saber, eu te avisei, viu, Ana? Boa, Ana, o que que tá acontecendo aqui? Chefe, me desculpa, eu sou a torta do cabelo da garota. Tudo bem, então. Vamos lá pra dentro que é melhor. Sim, sim, vamos. Vamos. O que que é isso, Ana? O que que você tá fazendo? Chefe, eu falei pra Ana não trazer essa menina imunda pra cá. Não deve ter nem dinheiro pra pagar esse coste. Ela é burro. Olha a situação dessa menina dentro do salão. O que que eu faço? Tarita, só um momento. Você fica calado, por gentileza, e espera. Chefe, mas ela não me escuta. Tem que cortar ela da empresa. Não faz as coisas direito. Chefe, me desculpa, eu só tô fazendo o meu trabalho. Mas se eu tiver que ser cortada da empresa, eu vou entender. Nada mais justo, né, Ana? Mas peraí, silêncio. Licença vocês duas. Primeiro você me explica por que que a Ana cortou o cabelo da menina lá fora. Uai, porque olha a situação da garota, nem merece estar nesse lugar. Não deve ter dinheiro pra pagar. Olha só a situação dela. Tarita, escuta uma coisa aqui. Você sabe que o prestígio que o nosso salão tem foi difícil conquistar. Então eu não quero que você acabe com isso de uma noite pro dia. Então ouça bem. Senhor! Senhor, você deixou sua carteira cair. Muito obrigado, mocinha. Nossa, você é uma pessoa muito honesta. Se fosse outra pessoa, eu teria me roubado. Mas o que que você tá fazendo sozinha na rua? Ah, eu tô vendendo doce. O senhor quer um? Nossa, amor. Nossa, mas eu tô muito atrasado, eu tenho que ir. Mas você mora por aqui? Não, eu vendendo doce por cada cidade. Olha, eu vou te dar uma recompensa pela sua boa ação, pela sua honestidade. Tá bom? Nossa, moço, quanto dinheiro. Dá pra comprar um bolo? Nossa, agora eu fiquei curioso. Mas por que um bolo? Porque amanhã é meu aniversário. Sério? Que legal. Então você tem que fazer um pedido muito especial. O meu desejo é ter um pai por um dia. Uai, então você não tem um pai? Não, eu moro com meus amigos de embaixo da ponte. Sério, olha. Eu sinto que o seu pedido pode ser realizado. Pega esse cartão aqui e vai nesse endereço amanhã. Sim, posso sim. Perfeito. Posso te dar um abraço? Uai, pode sim, uai. Não tem problema nenhum. Só um momentinho. Eu tenho que fazer uma ligação, tá bom? Oi, Thalita. Tudo bem? Então, amanhã vai um cliente aí e eu quero que você trata ela com muito carinho. Como se fosse eu. Ok? Sim, sim. Perfeito, então. Muito obrigado. Valeu. Você vai ser meu pai por um dia? Olha, isso a gente vê amanhã, tá bom? Agora vai lá que eu preciso ir. Tchau, tchau. Chefe, por favor, me desculpa, eu não sabia. Pois é, Thalita. Independente de você saber quem que ela é ou não, ou a condição social dela, não interessa. Você devia tratar ela como qualquer cliente, que foi esse o treinamento que a gente passou aqui na empresa. Mas isso foi bom, porque você me ajudou a tomar uma decisão. Você vai ser a gerente de todos os nossos salões. Não é possível isso? Sim, é possível. Ela fez por merecer. Obrigada, patrão. Eu não vou decepcionar. Chefe, mas como assim? Eu tô aqui há tantos anos com você, sendo seu braço direito. A Ana chegou agora e você dá o meu cargo pra ela? Pois é, Thalita. E eu já fiquei sabendo da sua postura anteriormente. Porém, eu me recusei a acreditar. Justamente por tantos anos você está comigo na empresa. Mas fique tranquila. Você não vai ficar desempregada. E agora você vai começar lá de baixo pra você aprender a lição. Agora você vai ser responsável pela limpeza do salão. Sério, chefe? Sim. E se você quiser, é claro, toma aqui pra você. E pode começar agora, por gentileza. E olha, eu trouxe pra vocês partes de sapatos, pra vocês calçar melhor. E hoje você vai ganhar um dia de beleza. E eu comprei roupas novas pra você também. Tá bom? Nossa, obrigada. Nada, você merece. Nada, você merece.